Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família, Nossa Senhora proteja você, a gente vai começar agora o Rosário da Vida, porque meio dia é quando os ponteiros apontam pro infinito, mostrando pra gente, mostrando pro mundo todo que lá no céu, lá o infinito é o nosso destino e eu quero rezar com você e com a sua família, chama todo mundo aí pra gente rezar junto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Ave Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Salve Maria, filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Gente, hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gloriosos, o primeiro mistério glorioso que nós contemplamos é a ressurreição de Jesus e eu vou rezar com a Luzia Alves Batista. A Luzia, gente, é da cidade de Palmirí, no Ceará. Ô Luzia, boa tarde. Boa tarde, Pai. Seja bem-vinda, Deus abençoe muito você, viu, Luzia? Amém, Pai, e você também, Pai. É uma alegria falar com você. É uma alegria minha, estou feliz demais de você estar com a gente aqui. Pai, Pai, eu estou emocionada falar com você. Ah, bem. Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar? Vou rezar pela minha família, Pai. Meu filho, que dá muito trabalho, nós temos paçãs. Isso. Um sobrinho meu, que dá muito trabalho, a mãe dele, que mora em São Paulo, minha filha, mora em Nujimirim, Raquel, Sebastiana, que está com problema de saúde. O meu neto, 21 netos que eu tenho, padre. Ô, meu Deus do céu, que beleza, olha que beleza. É, padre. Eu não tenho paçã de mim, meu irmão, que mora em Brasília, em São Paulo, e de meu netinho, nafim, que completou dois aninhos, que mora em Nujimirim. Ah, olha. Então, vamos... E ter saúde, Pai, todo o meu filho, toda a minha família, minha mãe, meus irmãos. E você, padre. Então, prazer, padre. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Pessoal, está agradecendo aqui. A gente fica muito feliz. Vamos rezar junto assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, em cada dia, nos dá hoje. Perdoai, Jesus, o vosso reino, assim como nós perdoamos aqueles que nos pedimos. Não deixe sair a infecção, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Bendita. Santa Maria, Mãe de Deus, não adai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, não adai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, não adai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, não adai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, não adai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, não adai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, não adai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, não adai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, não adai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, não adai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era do que disse, agora e sempre. Amém. Luzia, muito obrigado. Deus abençoe você, Luzia, viu? No segundo mistério, nós vamos contemplar a ascensão de nosso Senhor. E eu vou rezar, gente, com a Maria Pedrina Granato Oliveira. A Maria Pedrina é da cidade de Taubaté, em São Paulo. Ô, Maria Pedrina, boa tarde. Boa tarde, Pai. Sou binto. Deus abençoe você, seja bem-vinda. Muito obrigado, viu, de estar com a gente aqui, viu? Sim. Me diga aqui, para quem nós vamos rezar esse terço? Eu ofereci para todas as almas, principalmente para os meus pais, que faleceram no mesmo dia, padre. No mesmo dia? É. Olha aqui. Agora, sábado, vai fazer cinco anos. Mas que coisa linda, bonito mesmo. Eles estavam doentes, internados. Olha. Aí ele faleceu, foi sepultado no domingo, quatro horas da tarde. Quando foi no domingo, oito horas da noite, ela faleceu. E quanto tempo eles... E foi sepultada na segunda-feira. Quanto tempo eles ficaram casados? Ah, ficaram... Nossa Senhora, mas é claro, eles tinham que ir junto para o céu, né? Para o céu, tinha que ir junto para o céu. É mesmo. Né? Que coisa linda. E padre, eu quero também pedir pela saúde da minha irmã de gênio, que fez uma cirurgia na vista, né? Isso. E se Deus quiser que ela volte a enxergar. Vai voltar a enxergar, Senhor, confia nisso e vamos rezar confiando em Deus, no seu poder, na sua misericórdia, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos venho hoje, perdoai nossos ofensos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele não deixou de cair em tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o reto de nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o reto de nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogar e com nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogar e com nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roberto nosso pecador, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roberto nosso pecador, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria e Mãe de Deus Regarde nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Regarde nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Pedrina, muito obrigado Deus abençoe você e toda a sua família No terceiro mistério nós contemplamos a vinda do Espírito Santo Sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora Reunidos no cenáculo E eu vou rezar agora com a Conceição Emília de Jesus A Conceição de Ferraz de Vasconcelos Aqui em São Paulo Conceição, boa tarde Boa tarde, tudo bem com o senhor? Eu tô bem, você tá bem Conceição? Graças a Deus, tudo bem pai Que coisa boa, seja bem vinda, viu bem? Me conta aqui Conceição, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Oi? Pra quem que nós vamos rezar? Eu não tô te ouvindo padre Ó, eu tô dizendo, pra quem que nós vamos oferecer esse terço? Oi? Não, você tá me escutando pelo telefone? Tem que ser só pelo telefone, tá bom? Eu tô escutando pelo telefone Então abaixa bem a televisão Abaixa bem a televisão Não escuta pela televisão E pra quem que nós vamos oferecer esse terço? Você tem alguma intenção? Oi, eu ofereço pro meu marido Que tá com o povo de saúde O Cláudio E pra todos os meus filhos Todos os meus netos e bisnetos E pra todos vocês da Rede Vida E muito obrigado então Então nós vamos rezar assim ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Perdoai a nossa ofensa Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixei nós cair em tentação Mas livrai de todo o mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Todo o século do século dos amém Conceição muito obrigado Um beijo pra você Deus abençoe sua família inteirinha Olha aqui gente No quarto mistério Nós vamos contemplar a assunção de Nossa Senhora É E eu vou rezar com a Ana Zorizete Batista Marques A Ana é daqui de São Paulo Ô Ana boa tarde Ana Boa tarde padre É sua benção Deus abençoe você Que benção poder estar participando do texto Ah eu estou muito feliz que você está com a gente aqui viu E Deus abençoe muito você viu bem Obrigada padre Me conta aqui pra quem que nós vamos rezar esse texto Então eu gostaria de pedir a sensação em orações A saúde da minha mãe De todos os meus irmãos Enfim Todos os familiares E para vocês né Muito obrigado O Senhor Padre Lúcio E a nossa coordenação dele aqui na Catedral Nossa Senhora do Lima Foi muito lindo Foi lindo Foi lindo mesmo Você tem razão É verdade É verdade É verdade Eu estou contente de poder falar com você Ah que coisa boa A saúde da minha mãe Canta Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Canta Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Canta Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora em si, amém Muito obrigado, muito obrigado Ana, Deus abençoe muito você, viu? No quinto mistério nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora Ela é a rainha do céu e da terra, por isso nós a coroamos E eu vou rezar esse quinto mistério com a Judite Gonçalves de Souza Duarte A Judite, gente, é de Juazeiro, na Bahia Ô Judite, boa tarde Boa tarde Seja bem-vinda, Judite, muito obrigado de estar conosco aqui, viu? Judite Eu quero rezar Pode falar Eu quero rezar pela minha saúde E por agradecimento dos meus 82 anos de vida Que beleza E por meus 6 filhos, meus 17 netos E toda a minha família Que bom E por todos vocês da rede de vida Muito obrigado, muito obrigado A gente está agradecendo aqui, viu? Obrigado mesmo Vamos rezar assim, então Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ó pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair de tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora ensinem-se, amém. Ei, Judite, muito obrigado, um beijo para você, Deus abençoe muito você, viu Judite? Gente, vamos rezar a salva rainha, então nós vamos agora, quero lembrar hoje, quero rezar pela Regiane Aparecida, pela Ana Maria Silva Santos, pela Carla Castiglione, pela Maria Célia Coelho Pacheco. Eu quero lembrar hoje do aniversário do Luiz Antônio Monteiro de Barros. Luiz Antônio faz aniversário, Luiz Antônio, do nosso diretor, diretor de jornalismo da Rede Vida. Olha, filho do seu Monteiro, Luiz Antônio, muito obrigado, Luiz Antônio está sempre conosco na programação, mas sempre com a sua espiritualidade profunda, a gente agradece muito a sua presença, sempre a sua palavra, muito amiga. Parabéns, Luiz Antônio, parabéns. Olha, e hoje faz aniversário de casamento, quem? O Gilson faz aniversário de casamento. Aniversário de casamento não. Aniversário de casamento foi anteontem, aniversário de natalício, Gilson, estou confundindo, Gilson. O Gilson faz aniversário de Natal, olha, porque anteontem o Gilson fez aniversário de casamento, não foi anteontem? Foi anteontem, né? E hoje faz aniversário, Gilson, parabéns, Deus abençoe você, Gilson. Todos nós vamos rezar por você. Salve Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salva. A vós, bradamos degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E hoje, e hoje tem três horas da tarde, tem hora da família, e eu estou com você aqui, às três horas da tarde, eu encontro com você aqui na Rede Vida. Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acredita, Filho meu, o melhor está por vir. Não desista, Filho meu, pois mais alto que o céu...